Olá, bonis! Mais um mês passou e, portanto, temos mais um vídeo de favoritos. Como vocês sabem, outubro é um dos meus meses preferidos. Foi o mês do Halloween e este mês foi uma correria com os vídeos de Halloween. Mas tenho bastantes favoritos para vos mostrar, por isso vamos começar. Vou começar pelos favoritos de maquiagem, que são alguns deste mês. Alguns, ou melhor, a maior parte eu já falei noutros vídeos e vou vos mostrar. O primeiro favorito é esta base da Kiko, que é a Medium Foundation, que é assim. Eu comprei ela porque ela era muito baratinha e gostei da embalagem e ela realmente é muito boa. É a base que eu tenho usado mais vezes. Ela tem uma boa cobertura, é uma base ideal para o dia-a-dia e eu gosto imenso dela. Outra coisa é este concealer da Essence, que já vos falei, que é o Stay All Day Concealer. Eu gosto imenso dele, também é o que eu tenho usado sempre, que põe o base e corretor. Ele tem uma boa cobertura também, é um bom corretor para o dia-a-dia também, como a base. E é super baratinho, por isso compensa e eu adoro este corretor. Outra coisa é este rímel da L'Oreal. O volumíssimo. Ele é muito bom, eu tenho usado também todos os dias. Ele realmente há muito volume, é um rímel bem preto, que deixa as pestanas bem volumosas, como eu gosto. E ele custou-me só 5€ na altura, porque está em promoção na Sephora. Ele tem uma varinha assim, portanto é bastante normal, mas eu gosto muito, muito dele. Também na Sephora, outros meus favoritos é este batom, que é aquele batom mato, que eu vos falei num vídeo de comprinhas. Tenho usado muitas vezes, que essa cor é mesmo muito de outono. Ele é assim e ele seca nos lábios e dura muitas, muitas horas. A cor dele é assim, é um bordô, uma cor de vinho. E eu adoro, tenho usado mesmo muitas, muitas vezes, como podem ver. Ele já está a bastante gasto, tendo em conta que eu o comprei mesmo há pouco tempo. Outro batom, é da Essence, é desta nova coleção de batons que eles têm, que são mesmo muito bons. Foi uma grande surpresa para mim. Este batom é o único que eu tenho deles, mas já experimentei outros na loja e são de boa qualidade. É o que eu estou a usar hoje, é uma cor muito natural, muito discreta, para usar no dia a dia, é ideal mesmo. E ele é assim, esta cor aqui. É uma cor muito discreta e muito bonita para usar no dia a dia, também tenho usado muitas vezes. Ainda dentro da maquiagem, mas não é bem de maquiagem, dentro da cosmética, outros meus favoritos. É este creme aqui, da Claire Ham. Este creme foi-me dado por uma amiga minha, eu sei que ela vê os meus vídeos, por isso um beijinho para ela. E ela deu-me porque este creme, ela comprou num kit, vinha num kit e não dava volta para o tipo de pele dela, que é mais para oleosa e a minha pele, como é mais seca, ela disse-me para eu testar e realmente eu estou a adorar. É mesmo muito bom, mas também a marca é muito boa e estou a adorar mesmo. É este aqui, que é o Hydraquand Scream, da Claire Ham. Relativamente à moda e à roupa, uma das coisas que eu tenho adorado por este mês são dois pares de sapatos. Um deles são estas botas aqui, que eu já mostrei em alguns looks do dia. Elas são assim, já é um estilo coturno, não é? São da loja Manoel Alves, se não me engano. E eu adoro, tenho usado imensas vezes, são o mesmo estilo de botas que eu adoro. Dá para fazer assim um look mais punk e diferente. Outro par de sapatos são estas sapatilhas General Creepers, que agora se usa imenso. Elas são assim, têm este padrão militar e depois têm esta sola, assim bastante tipo plataforma. Isto agora uso assim imenso, eles têm vários formatos e eu confesso que sou fã, gosto mesmo muito. Elas são super confortáveis, super confortáveis. Eu comprei-as numa loja aqui da minha cidade, numa loja local e adoro. São super confortáveis, ficam bem com calças de ganha, com assim roupas mais casuais. E gosto mesmo muito delas, tenho usado muitas vezes. Basicamente este mês o meu calçado tem sido ou aquelas botas ou essas sapatilhas, sempre isso. Outro, outros meus favoritos é este casaco, que eu já vos mostrei noutro vídeo. Acho que até já filmei com ele vestido. Ele é assim, um casaco de malhinha, nesta cor que eu gosto muito, que se usa bastante nesta época. Ele é da Primark, é um casaco que não tem botões, é daqueles que se pode fazer assim quando estamos com mais frio. Eu gosto imenso dele, é muito quentinho, muito casual, para usar também assim no dia a dia. Tem assim uns bolsos e eu adoro, tenho usado também muitas vezes. Outros meus favoritos deste mês que eu tenho usado, acho que usei isto o mês inteiro, é esta mala. Esta mala é da loja Nifty, já falei dela num vídeo de comprinhas também. Ela é assim cartão e eu tenho usado todos os dias. Isto eu confesso, usei este mês inteiro, ainda não troquei de mala desde que a tive. Gosto mesmo muito dela, é super prática, também super casual. Dá bem com quase todas as roupas, por isso adoro. Por fim, as últimas coisas que eu tenho para vos mostrar são aquelas coisas assim mais fora de contexto. Uma delas é esta escova de cabelo. Ela é assim, tem estas cerdas assim mais macias. Esta escova eu comprei num supermercado El Corte Inglês e tem sido um dos meus favoritos. Porquê? Porque estas escovas são muito boas para escovar cabelo comprido no dia a dia. Porquê? Porque elas têm estas cerdas macias. Elas penteiam o cabelo, mas sem quebrar. E eu como amo o cabelo, está bastante tanificado e tudo graças à minha escova também, a minha escova antiga. Eu agora uso sempre esta. No dia a dia, para as escovagens normais, uso sempre esta. E tenho notado uma grande diferença. Realmente o meu cabelo não está tão seco nem tão partido. Ela é assim, eu comprei no supermercado El Corte Inglês, mas qualquer escova deste género é boa para cabelos compridos. Por fim, o meu último favorito, que é mesmo uma coisa que não tem nada a ver. Esta pasta de dentes, Pearl Drops, ela é uma branqueadora e eu já andava à procura, sim, também há muito tempo, de uma pasta de dentes muito boa para branquear os dentes. E é porque eu bebo imenso café, mesmo. E desde que eu usei aparelho, eu usei aparelho durante dois anos. E desde que eu usei aparelho, os meus dentes ficaram assim mais amarelos, não é? Por causa do aparelho. E então tenho procurado uma pasta de dentes boa. E esta aqui resulta mesmo muito. Ela também a comprei no supermercado El Corte Inglês, mas eu acho que há à venda nos outros supermercados. Ela é assim, ela é um pouco cara. Eu acho que isto custou cerca de 3 euros e tal. Para uma pasta de dentes é caro, mas o efeito nota-se bastante bem. Ao fim de poucas utilizações nota-se um efeito muito bom. Por isso, estes foram os meus favoritos deste mês. Eu sei que são alguns e eu tentei acelerar um pouco o vídeo. Eu tenho andado bastante ocupada este mês com novidades que eu partilharei a seu tempo aqui no blog. Mas por isso é que os vídeos podem demorar um pouco a sair e os postos no blog também. Mas eu vou tentar filmar o máximo de conseguir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o Facebook, o blog, aqui o canal do YouTube e agora também o Instagram. Vou deixar os links todos por baixo. E espero ver-vos no próximo vídeo. Bani, um beijinho enorme. Tchau.